Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. A gente infelizmente não começa com boa notícia, embora esse desfecho, triste desfecho, já fosse aguardado, a morte do maior locutor de rodeios desse país, Asa Branca. O Asa Branca se foi agora há pouco, por volta de duas da tarde, está fazendo uma hora agora, em que ele finalmente partiu, depois de muito, mas muito sofrimento, de muita, mas muita dor, como vocês acompanharam aqui, que nem a sedação, que nem os medicamentos fortíssimos conseguiam eliminar a dor, podiam diminuir, mas ele sentiu dor em todos os momentos, até o fim. Então, está aí essas imagens do Asa, daqui a pouco a gente fala sobre a Sandra, agora viúva do Asa Branca, ela estava em casa quando ela recebeu um telefonema do hospital, informando que ele havia morrido, e agora o que ela está providenciando são os documentos e dar conta de toda a burocracia, para que ele possa ser sepultado. Já já a gente tem todas as informações, nós vamos virar e nós voltamos já já. Não esqueça que aqui é a tarde, é sempre isso. Bom, de volta aqui ao nosso programa, abrimos falando da morte de Asa Branca, o maior locutor de rodeios do nosso país, chamado, na verdade, Valdemar Roy dos Santos, e ele tinha apenas 57 anos de idade, mas já estava sofrendo desde 5, 6 anos atrás desse problema que veio a vitimá-lo agora. Ele começou a ter problemas na garganta, isso foi evoluindo para um câncer, tiveram os tumores, tumores se romperam, provocaram um quadro infeccioso dos mais severos, o sistema imunológico do Asa Branca foi ficando cada vez mais enfraquecido, as dores absolutamente insuportáveis, até que ele realmente não aguentou mais. Como a gente disse para vocês no começo do nosso programa, nem a sedação e nem a morfina estavam aliviando as dores do Asa, para vocês terem uma ideia, então a situação era realmente insustentável. A morte dele foi comunicada através de uma mensagem oficial, que daqui a pouquinho a gente lê para vocês. Girando, eu volto já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? Vamos falar da morte do nosso querido Asa Branca, que como eu disse para vocês, a gente infelizmente já esperava, ele já estava desenganado, isso não diminui em nada o impacto da notícia, o tamanho da dor da gente, a falta que a gente já sabe que ele vai fazer, e já vinha fazendo, porque ele já estava afastado há um tempão do trabalho. Então a gente tem só a lamentar, a se solidarizar com a Sandra, não é? A viúva do Asa, solidariedade a toda a família também, essa foi uma parceira de verdade, ela foi até que a morte o separe mesmo, não é? E nem assim eu acredito que vai acontecer essa separação, eles estão unidos aí de alma e de espírito, porque todos os momentos mais dramáticos da vida do Asa Branca, a Sandra esteve do lado dele. Então a informação oficial, através do Instagram do Asa Branca, é a seguinte, é com muito pesar que informa todos o falecimento do nosso querido Valdemar, Rui, Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações. E além disso, o comunicado incluiu uma frase do locutor, que ele falava muito mesmo, nunca abandone um amigo, independente da sua situação. E ele em momento algum foi abandonado pelos verdadeiros amigos dele, que estiveram com ele até o fim, não é? O locutor Asa Branca morreu hoje aos 57 anos de idade, após a sua batalha contra o câncer de mandíbula. Ele estava internado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em São Paulo, desde o último sábado, mas essa foi uma das inúmeras internações que ele teve, não é? Ele foi e voltou do Instituto do Câncer algumas vezes, foi para outros hospitais aqui em bairros de São Paulo também, porque era assim, ele tinha crise, levado para o hospital, não havia mais nada a fazer, devolviu Asa Branca para casa, ele passava mal de novo, precisava correr com ele outra vez para o hospital, dispensavam novamente, e ele teve esses últimos dois meses de vida praticamente assim, entrando e saindo de hospital, e veio a morrer agora no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Olha aqui, ele estava com baixa saturação desde sábado, nós comentamos isso ontem aqui no nosso programa, baixa saturação de oxigênio, fortes dores na região dos tumores, que não estavam sendo aliviadas nem com sedação e morfina. Desde domingo, Asa Branca não se alimentava mais nem por sonda, ele também não reconhecia mais familiares e amigos, a gente inclusive falou que um momento muito triste para a Sandra foi que ele abriu os olhos e não a reconheceu. A morte de Asa Branca foi confirmada por sua família, e no final do ano passado, ele estava internado por uma semana também no Instituto do Câncer de São Paulo, para tratar infecções após rompimento de tumores. A Sandra, sua mulher, contou que ele não estava suportando as dores, já que a morfina tinha parado de fazer efeito. Às vezes ele está consciente, às vezes bem confuso, ele reclama de dores e a morfina não faz mais efeito, ele não está mais aguentando o sofrimento e ele pede para morrer. E o pedido dele foi aceito por Deus hoje, por volta das duas da tarde aqui em São Paulo. Trajetória do Asa, todo mundo conhece uma trajetória brilhante, ele começou como peão de rodeio, era dos bons montadores, mas acabou caindo de um touro, e o chifre perfurou o pulmão dele, aí não tinha mais como. De peão, ele se tornou locutor, e olha como são as coisas do destino, olha o caminho em que isso levou o Asa Branca, um auge de carreira, onde ele se tornou uma verdadeira celebridade, por ter um talento incrível de comunicação, por ser muito criativo, ele levou o microfone para a arena, ele descia no meio da arena de helicóptero, coisa que ninguém havia feito, não é? Tinha também essa história de levar o rodeio mais para perto do público, de fazer as orações por todos os peões, antes de começar a ir à competição, enfim, ele acrescentou ao rodeio uma dimensão que não existia antes no nosso país. E por mais que eu odeio e rodeio, e eu odeio, a gente não pode negar a história do Asa Branca exatamente nessa área e nesse setor, no qual ele marcou a história e ainda não tem ninguém que possa concorrer com ele nesse sentido. Ele virou celebridade, ele virou star, ele achou que ele podia tudo, e abusou bastante da vida e da saúde, ele mesmo reconhecia isso, ele pegou, acabou contraindo o vírus da AIDS, acabou desenvolvendo a doença, ele contraiu também a doença do pombo e finalmente veio o câncer, e esse sim devastou a saúde do Asa, que tentou tratamento nos Estados Unidos, ele ficou vários meses lá, como vocês se lembram, não é? Mas devastador, os médicos avisaram, tinha um tratamento que era alternativo, poderia dar certo ou poderia piorar a situação. Ele correu o risco, infelizmente, a máquina de oxigenação, como é que chama essa máquina mesmo? Câmara hiperbárica. Câmara hiperbárica, os médicos americanos avisaram, ou realmente os tumores diminuem, a doença vai cedendo, ou eles podem aumentar, e aí a situação vai ficar crítica. Ele resolveu correr o risco, era um direito dele, e infelizmente deu a segunda possibilidade, os tumores aumentaram, e aí a doença ficou incontrolável. Ele decidiu que ele queria vir para o Brasil, que se ele morresse dessa doença, ele queria morrer no país dele, e foi por isso que ele foi trazido para cá, e aqui ele passou os seus últimos meses de vida, realmente. Uma trajetória brilhante, teve altos e baixos, esse foi o dia que ele chegou ao Brasil, tanto que ele beijou aí o nosso chão, veio atrás ainda de uma esperança, que ele mesmo já não tinha, mas é a última que morre mesmo, enquanto houver vida, tem esperança, mas infelizmente ele só piorou, 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 e hoje se despediu aqui da gente. Do meu lado, Vladimir Alves, Tiago Rocha, Felipe Campos, todos nós acompanhamos juntos, essa via cruzes do Asa Branca, de verdade, né, Vlad? É verdade mesmo, Sônia, inclusive parece que eu estou vivendo num silêncio, parece que eu estou num momento assim, que eu não ouço nada. Por quê? Não sei, parece que se calou e há um silêncio no ar, eu não sei explicar esse sentimento, até porque o Asa Branca faz parte da história do A Tarde é Sua. Claro, lógico. Durante todo esse tempo a gente acompanhou a saga dele, tem gente que vive, tem gente que sobrevive, e tem gente que luta pela vida. Sim. Eu acho que esse foi o Asa Branca. Lutou bravamente. Ele lutou, ele tinha um desejo de viver, de se curar, de se restabelecer, de voltar a fazer o que ele sempre amou, mas eu até achei nessa última semana, quando o médico falou, olha, ele vai ficar um período agora, em que as pessoas podem se despedir dele, eu até achei, falei, gente, acho que não vai ter despedida. Sim. Eu acho que ele vai conseguir sair dessa, mas infelizmente, ele não resistiu, mas ele, ele, com certeza, a gente tem certeza absoluta de que ele combateu o bom combate. Sim. Eu acho que ele foi... Ele foi bravo. Bravo, ele lutou até o final, quando ele sentiu que o corpo já não aguentava, aí infelizmente, ele entregou os pontos. Mas fica aqui os nossos sentimentos. A Sandra, que mais do que uma companheira, é uma amiga. Sim. Porque ela esteve e está do lado dele até agora. Verdade. Tiago, Felipe. Se teve alguém que lutou pela vida, como o próprio Vlad falou, foi o Asa Branca. Na arena da vida, ele também foi um herói. Olha, Sônia, e assim, o Asa Branca, eu tive o privilégio de assisti-lo em Olímpia, num dos rodeios que ele apresentou lá. Era um negócio de dimensões, assim, era show mesmo de grandes estrelas. Chegava de helicóptero, fazia malabarismo com helicóptero, era um negócio assim, chegava com o seu microfone sem fio, e infelizmente, a gente foi acompanhando, a gente foi vendo o Asa Branca muito diferente daquele que sempre se mostrou. Aquele que era forte, aquele que era ágil. A gente, nos diversos vídeos, inclusive que o programa está colocando, quantas idas e vindas, quantos altos e baixos o Asa Branca teve. Ó, é isso daí, ele chegava desse jeito, Sônia Branca. De helicóptero, assim que ele descia na arena, gente, imagina que isso não causava um tremendo furor, né? Ele só tinha que se tornar a celebridade que ele se tornou mesmo, ele era pop, né? Totalmente um astro pop. A frente do tempo. Foi, Muito a frente do tempo. Ele queria causar, e causava, olha lá, com a bandeira do Brasil, em plena arena, o pessoal aplaudia de pé, mais do que qualquer campeão, como pião, né? De qualquer pião, campeão na arena, era ele, o pessoal ia ao rodeio mais para ver o Asa, do que para ver a competição, né? Editou moda, deixou um estilo muito copiado por outros locutores, porque a gente sabe que quando alguém se destaca, outros vão naquela história, pô, eu sou fã, eu gosto desse tipo de locução, e também tentou a carreira na música, né, Sônia? Sim. Que um dos sofás que a gente, né, esteve com ele, ele trouxe o companheiro e mostrou uma outra faceta, que era desconhecido por muitos. Verdade, essa, aí foi um trechinho que ele gravou, que ele mandou para a gente, inclusive, lá nos Estados Unidos, quando ele estava ainda em tratamento, nos Estados Unidos, então ele fazia um agradecimento em forma de música, né? Tem, tem aí o áudio para a gente mostrar para o pessoal? Eu quero agradecer do fundo do coração, Jesus e Nossa Senhora, por me dar a proteção, depois Geraldo Luiz, e também a Sônia Abrão, e o profundo mundo inteiro que me fizeram oração. A Sônia e o Geraldo em audiência é campeão, por causa da transparência que eles passam para o covão, sinônimo de humildade na tela da televisão, somos filhos de Jesus, por isso somos irmãos. Obrigado, Geraldo Luiz e Sônia Abrão, pelo carinho que você tem, com o Asa Branca e lancharia, um beijo nosso, diretamente de Boston, Massachusetts, do outro lado do cordão, sigo na pia... Diretamente de Boston, Massachusetts, ele gravou essa música para a gente, e todos nós aqui acompanhamos juntos, o primeiro programa a descobrir o problema do Asa, ainda muito longe da história do câncer, mas da AIDS e da doença do pombo, foi o A Tarde é Sua, logo depois o Geraldo começou com o domingo show, e também deu o maior apoio para ele, por isso que ele sempre falava, porque ele sempre foi uma pessoa muito grata a todos, porque depois que a gente colocou no ar a situação dele, ele participou de todos os programas, recebeu a ajuda de todo mundo, teve espaço na televisão brasileira, no geral, na imprensa, porque ele era muito querido, e ele tinha uma história muito rica de verdade, e de muito sofrimento também. Quando ele se curou a primeira vez, da história da doença do pombo, ele veio ao nosso programa, o Thiago estava aqui, isso estava aqui, o Chico Felipe também, ele veio com o buquê de flores brancas, trazer para a gente, e ele estava muito saudável, a gente achou que nunca mais ele cairia com qualquer doença, com qualquer problema mesmo, ele veio acompanhado da Sandra, e olha só como realmente ele tinha uma aparência saudável, ele tinha adquirido peso, a voz estava poderosa novamente, cheia de esperança, depois disso ele voltou a fazer algumas apresentações, como no locutor de rodeios, pelo Brasil, mas eram apresentações muito especiais, que marcavam a volta dele mesmo, e sempre muito, muito, muito querido. E o programa acompanhou o casamento dele também, onde ele chegou de helicóptero, né, Sônia? Deveu exclusividade aqui para o nosso programa, olha o casamento do Asa com a Sandra, que quanto tempo tem isso? Eu acho que dois, três anos, não tem muito mais, logo depois do casamento é que ele descobriu o câncer, lembra, Vandia? Foi, 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 foi logo depois. Foi, e aí veio como o da garganta, e acabou indo para a mandíbula, e foi aí que a coisa piorou completamente. Fala, Felipe. Olha, eu acho que foi um dos caras que mais lutou com dignidade, assim, né, em todos os sentidos. Ele sempre deixou muito clara a situação, nunca escondeu absolutamente nada do público dele, muito menos da imprensa, dos colegas de trabalho, dos amigos, e esse finalzinho de vida, realmente, esses últimos suspiros e esses últimos dias do Asa Branca foi muito triste. Sim, sim. Nós que estamos mais próximos, a gente sabe o quanto ele sofreu, mas mesmo assim, sempre com muita dignidade. E a Sandra também, né, essa grande mulher com a qual ele dividiu o espaço durante um bom período da vida dele, também bravamente esteve ao lado dele. Então, assim, eu acho que tudo que ele fez, né, na vida, tudo que, da forma como ele trabalhou, esse popstar aí, esse popstar sertanejo, se a gente possa dizer assim, eu acho que tudo isso foi fundido aí, agora no finalzinho, que ele mostrou realmente, bravamente, a dignidade dele, se eu lembro. Ele tem uma história muito dramática de vida mesmo, né? Aliás, ele é pai de seis filhos, coisa que muita gente não sabe, mas o Asa Branca tem seis filhos, por isso que eu falei também da nossa solidariedade a toda a família. Mas, ele, olha aí, foi o dia que ele encontrou com a filha no aeroporto, uma das filhas, né, duas filhas, que foram recebê-lo lá, pra que, de lá ele foi levado já pra fazer novos exames aqui no Brasil, mas elas estavam lá pra recebê-lo de volta ao país dele, à terra dele. Tem seis filhos, e o Asa, ele ficou sem os pais aos 15 anos, porque o pai dele se suicidou e a sua mãe morreu devido à doença de Chagas, aquela doença que é provocada pelo barbeiro, não é? Que te suga o sangue e acaba mandando pro coração uma bactéria que faz com que o coração inche totalmente, e aí a pessoa acaba morrendo. Ele sonhava em ser peão de rodeio, aos 15 anos ele teve a oportunidade de montar um touro em competição. Foi quando ele sofreu o acidente que eu disse pra vocês, e ele teve o pulmão perturado pelo chifre do boi, né, na verdade era um boi, o que interrompeu a carreira de peão. E ele começou a se dedicar à locução profissional. Ele embarcou pros Estados Unidos, onde ele viveu ilegalmente, mas aprendeu mais sobre a profissão, porque lá, terra dos grandes rodeios, né, Texas, aquelas coisas. De lá, ele trouxe um microfone sem fio e passou a usá-lo nas locuções de rodeios. Na década de 90, Asa se tornou nacionalmente conhecido por narrar os principais rodeios do país. Você vai ver agora um pouco da história do Asa Branca nessa nossa reportagem. Vamos lá. Valdemar Rui dos Santos é o famoso e querido locutor de rodeios Asa Branca. Profissional ao extremo, tornou-se uma atração à parte nas feiras agropecuárias por todo o Brasil. Asa Branca tornou-se o mais conhecido e popular. Chapéu, bota, estilo cowboy. Nos remete mesmo àquele cowboy bem americano. Asa Branca nasceu no interior de São Paulo. Vida simples e humilde. Ganhou o mundo. Muita gente me pergunta esse quadro aqui o que representa pra mim. Tem um copo de cerveja pra ele beber, porque... Isso aí é um finazelouco, cara. De todos os peões de bui do Brasil que eu admirei. A coragem, esse foi o mais forte. Deu um dinheiro no rodeio nesse quadro aí, porque eu falei, não, esse é meu amigo que me levou pro rodeio. E tá aqui, ó. É uma lembrança, é o touro cascalho. E o Zé Louco, pra mim, foi tudo no rodeio. Começou a carreira nas arenas, montando touros bravos. Eu vou jogar o chapéu pro lado melhor hoje, hein? Vamos ver! Sai de novo! Sai de novo, que eu vou montar de novo! Põe o malai, põe o malai, que agora esquenta o sangue, não, veja, ora! Após um acidente, quando o chifre de um boi chegou a perfurar seu pulmão, ele acabou se afastando um pouco dos rodeios. Mas depois, continuou no evento com o microfone nas mãos. A apresentação é comigo mesmo, o mesmo amigo de vocês, as abertas! Bem, a primeira coisa foi narrar os versos. Ninguém falava versos dentro do rodeio. Eu consegui bolar os versos, os refrões e procurar incentivar o povo. depois foi narrar com o microfone sem fio, acompanhando ali cada gileteado, os movimentos dos vagos. Ó, senhor, criador do universo, do céu e da terra, mamãe querida, senhora aparecida, hoje a gente conta a vida de um cowboy quando um cavaleiro chega num rodeio com o chapéu da água grande, a calça um pouco apertada, a bota do cano longo e o peito bem afiado pra enfrentar um touro no breto ou mesmo um cavalo arriado. Fazendo a sua inscrição, o boiadeiro fica um pouco reservado. Com muita fé em Deus e São Sebastião do coração, uma salva de palmas aos nossos poderores, meu povo! saudade de minha terra, o tempo vai passando e essa moda não fica velha, não é, Márcio? Criativo, irreverente, sua habilidade em inovar sempre trouxe mais diversão e emoção ao evento. Caminhei por baixo chegou a se apresentar até com o helicóptero. Tornou-se um mito, uma referência e aproveitou todo o respeito conquistado para garantir mais direitos aos peões. Uma festa linda dessa, você que está aí do outro lado, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, tem que vir ver o Brasil também. Narrar provas, apresentar shows, recitar seus famosos versos. Asa Branca deixou sua marca, inclusive como cantor. Lançou mais de três CDs, fez clipes bem produzidos, com participações especiais de Paulo Miclos, do Titãs, e Sérgio Reis, além de participações em novelas. O rodeio vai começar de caminhonete e você não vai mais. Um, dois e três de outubro em Rio Preto. Tem que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Pela madrugada, quando a passarada fazendo arvorada começa a cantar com satisfação a rei e o burrão. portando o estadão sai a galopar eu vou escutando o gado derrando o saco tá cantando o que é de barro. O locutor conquistou com garra, determinação e talento um espaço único e marcante. É referência. Frequentar uma arena, um rodeio, é entrar literalmente na casa de Asa Branca. Que saudade imensa do campo e do masto do manso regato que corta as campinas ao domingo eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de água cristalina que doce lembrança daquela festança onde tinha danças e lindas meninas eu vivo hoje em dia sem ter alegria o mundo judia mas também ensina estou contareado mas não derrotado eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Seu filho de Cobra vem de mais honesto de Cobra Coral Tá aí, né gente? Que o Asa Branca descanse em paz essa paz que ele tanto procurou nos últimos tempos e a gente sabe que é assim que vai ser realmente toda a nossa saudade desde já pro Asa, tá? Gente, olha eu vou dar só um recadinho aqui e a gente já vai voltar pra nossa roda da fofoca vamos deixar a gente voltar aqui vocês querem fechar o Asa? Bom, falar algumas coisas Não temos notícia de outro locutor de rodeio com tanto êxito, né? Não parece que vai ter tão cedo, né? Exatamente Acho que ele fecha o ciclo Também acredito, né? É a história do rodeio no Brasil Olha aqui, gente vamos girar a nossa roda vamos falar agora de Big Brother Brasil 20 que todo mundo esperava que fosse realmente uma edição histórica que trouxesse de volta os grandes campeões as figuras mais marcantes mesmo aqueles que não ganharam marcaram a história do Big Brother estariam de volta não aconteceu aí se esperou a Casa de Vidro ah, miou de vez porque aí é que não tinha mesmo, né? Ninguém conhecido do grande público que alguém tivesse sentindo saudade quisesse ver de novo quisesse que tivesse uma segunda chance de faturar o grande prêmio que a gente viu um time masculino absolutamente das cavernas tirando o Piong o Babu também, né? É maneiro olha, o resto é uma coisa horrorosa e tanto que tentaram passar pano pra questão do assédio né? do Petriques obrigada querida olha, nós estamos na linha com um grande amigo do Asa Branca esse locutor de rodeio maior do Brasil que nos deixou hoje no início da tarde nós vamos conversar agora com o nosso querido amado Geraldo Luiz boa tarde Geraldo Sônia, querida boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Felipe boa tarde, querido como é que você percebeu essa notícia, Geraldo? Sônia, o que o que eu falei agora há pouco do balanço de uma forma muito muito simples e muito prática e muito humana muito direta acabou o sofrimento tem um momento da nossa vida da aceitação daquilo que nós vivemos com as pessoas que nós amamos pai, mãe ou muitas vezes com a gente mesmo a gente não não está preparado e de repente vem a vida e fala é isso então acabou terminou o sofrimento de uma linda trajetória e falei inclusive se tem o que amando, Sônia porque quando a gente fica nesse nosso meio tão tão muitas vezes ingrato quando a gente fica doente a gente conhece o amor das pessoas todo mundo desaparece só fica o amor verdadeiro do lado e ficou somente essa só ficou essa mulher que não era mais mulher era mãe era irmã era companheira a Sandra e o Asa fez a maior linda trajetória cumpriu então pra Sandra fica o dever cumprido da enfermeira de alma pros fãs ficou sim um exemplo de um cara que lutou que pouco reclamou que sofreu e nós sabemos que foi uma luta foi uma um grande caminho de pedras pra ir pra fora buscar remédios que aqui não tinha mas o Asa e a esposa encontrou pessoas como você e muitas outras que não fecharam os braços pra maior voz do Rodrigo que pena deu problema com a nossa ligação não sei se a gente vai conseguir retomar vocês querem falar alguma coisa pro Geraldo vamos falando o Geraldo e você na cobertura durante toda essa trajetória do Asa Branca tiveram um grande diferencial sempre mostrando a verdade e acompanhando ao vivo com todo o Brasil as pessoas sintonizam no seu programa sintonizam no programa do Geraldo porque sabem que aqui vão encontrar a verdade então acho que são duas pessoas que fazem a diferença nessa trajetória e o Geraldo mesmo como a gente sabe foi uma pessoa que até trabalhou com cadáveres e sabe ele quase que conhece toda a trajetória da vida de um ser humano e eu acho que isso que faz com que vocês sejam tão verdadeiros só o adendo esse programa é nosso é nosso é nosso mas a tarde é sua é a tarde de vocês em casa mas Geraldo você está de volta com a gente né oi Sônia me ouve bem estou ouvindo vocês perfeito tá eles querem falar com você também fala Vlad queria falar com meu pai em outra oportunidade sim não triste mas eu destaquei aqui Geraldo que as pessoas vivem outras sobrevivem e o Asa Branca lutou pela vida e ele lutou bravamente até o final né Vladimiro vou te falar uma coisa a gente que conhece muito isso de perto né porque foram vários desafios né o Asa sempre esteve nessa linha tão tênue da vida da morte do perigo já pelo próprio rodeio quando montava aqueles boas aqueles aqueles touros bravos um cara pobre que usou a voz a seu favor ao talento que fez uma uma grande reinvenção do rodeio né depois o Zé do Prato que todos nós lembramos foi o Asa Branca um cara que a gente sabe que ousou na vida brincou e aí teve as consequências que ele de uma forma muito clara e muito inteligente ele nunca fugiu não mesmo eu vivi a vida nunca nunca e enfrentou de frente enfrentou enfrentou as três doenças de frente não desistiu então ele foi uma prova humana resistente do amor à vida porque outros poderiam ter desistido poderiam não nem a criptococose o câncer que nós sabemos que foi foi violento mas se teve um cara que brigou que domou que domou como domava aqueles bois bravos a vida foi o Asa Branca é verdade você falou uma coisa muito importante Geraldo ele pouco reclamou ele mais agradeceu até os últimos momentos ele reclamava da dor mas ele agradecia ainda por tudo que a vida tinha dado para ele Tiago Felipe eu quero só falar para você Sonebrão e falar para o Geraldo que infelizmente as pessoas esquecem de muitas pessoas principalmente naqueles momentos parece que os refletores vão se apagando que aquela pessoa não existe e eu acho que esse tempo todo que você dedicou ao Asa esse tempo que o Geraldo dedicou ao Asa que foram os únicos dois programas que eu particularmente me recordo que nos últimos tempos acendeu a luz e falou Asa Branca fala com o teu público Asa Branca mande seu recado Asa Branca mostre a sua cara mostre o seu novo trabalho foram vocês então parabéns por não abandonar essas pessoas naqueles momentos onde todos viraram as costas parabéns para você e para o Geraldo imagina né é engraçado porque o Tiago ele comenta primeiro boa tarde Geraldo o Tiago ele fala exatamente tudo que eu estava pensando a gente estava numa transmissão aqui de pensamento eu acho que existem pessoas assim que eu quero carregar para o resto da minha vida e que eu sou fã de verdade e se a gente começar por ordem alfabética A Sônia Abrão e B Geraldo Luiz assim porque são pessoas que realmente eu acho que suprem assim com todas as expectativas não só minhas mas eu acho que também não é a toa que vocês têm essa legião aí de fãs de pessoas que seguem vocês há tantos anos e vocês fazendo esse belíssimo trabalho porque são pessoas humanas que realmente eu conheço estou perto e sei exatamente quem são então assim eu fico muito feliz que você tanto você quanto a Sônia puderam sempre estender a mão ao Asa Branca a Sandra eu sei que continuarão também porque faz parte do caráter e da história de vocês também e tudo isso faz parte do sentimento de vocês e infelizmente mas eu acho que ele foi digno realmente até nesse momento até na hora de partir ele partiu com dignidade é verdade e você esteve lá com ele nesses últimos momentos não é Geraldo você esteve no hospital falou com ele como é que você sentiu a situação assim Felipe Sônia Tiago Vladimir eu gosto de graça de vocês vocês sabem disso a vida Felipe é uma grande troca as pessoas hoje nesse nosso meio é muito difícil eu estou falando a troca de amor não é a troca de favor não é a troca de o dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você pode ser fazer ou ajudar como a Sônia que consegue dar voz e dessa forma carinhosa ela carrega todo mundo dessa forma que você carrega profissionalmente respeitando falando ajudando com asas foi mais um então é só uma troca do que a vida anota o seu comportamento não profissional mas o seu como é você como pessoa como é a Sônia como mulher é isso que a vida vai anotar as pessoas vão lembrar unicamente disso porque tudo isso aqui é emprestado tudo e quando e quando a despedida dessas pessoas que a gente leva um pouco delas quando elas vão embora a gente vê se a gente serviu para alguma coisa então com o Asa não foi não foi diferente estive com ele antes das minhas séries estive uma semana antes lá no hospital e assim quando eu cheguei estava lá quando eu entrei de uma forma surpreendente se carregando se segurando conseguiu levantar para me dar um abraço e diante daquele hospital tão grande e eu ainda comentei isso com o meu filho falei filho o teu pai aprendeu mais uma coisa entrei numa ala onde os quartos estavam vazios encontrei doentes apenas acompanhados de enfermeiras apenas dois quartos tinham visitantes apenas dois quartos tinham visitantes um era de um pai e o outro era da senhora então esse companheirismo é isso que a gente tem que carregar e nós temos que ter a sensibilidade de saber quem de verdade da essência nós precisamos ter do lado como amigo como grande amor como companheiro porque na hora uma espinha todo mundo já vai embora com uma dor em cabeça com uma pneumonia muitos já vão embora mas quando a gente está em cama a gente vê quem é que realmente ama e esse anjo me ensinou demais naquele dia a forma com que ela olhava para ele cuidava dele brigava com ele ele só sobreviveu até aqui por ela o que ele te falou nesse dia que foi o último encontro de vocês que mais te marcou geral a teimosia e a certeza de viver mais uma coisa assim como o Marcelo na época que sabia que poderia ir a gente conversava e não falava não olhava com um olhar de forte sabe que alguém ter câncer disse para você que está ouvindo agora ou a tarde a sua com a Sônia essa é a mensagem muita gente com um problema muito menor se queixa e se se revolta encontrei um cara com câncer terminal mas que não reclamou eu vi um cara resistente que parecia que aquilo ia passar a esposa Sandra Batida daquele jeito mais firme mas ele não parecia que estava parecia que era uma gripe consciente do câncer mas não se lamentava não usou a doença para se contaminar e ficar mais doente fiquei mais forte eu em ter ido lá e visto aquilo do que simplesmente alguém que se vitimiza por um problema ou por uma doença bem menor e de uma gravidade imensamente menor mas que a gente gosta de se fazer de vítima então foi esse o asa resistente querendo viver que eu deixei daquele dia Sônia tá certo Geraldo olha super obrigada por você ter falado aqui com a gente né a gente sabe o tanto que você gostava do asa e era amigo de verdade a gente sabe o quanto está doendo esse seu coração aí obrigada por arrumar esse tempinho e falar disso tudo e coisas tão bonitas como você falou do nosso asa branca que parte hoje viu beijo pra você tá um beijo no coração de todos aproveitem a vida que a vida é o instante eterno do agora sejam felizes fãs de vocês o que vocês fazem aí dessa forma tão simples a televisão é hoje ninguém sabe fazer o que vocês sabem que é a riqueza do simples e a senhora é a dona do pedaço um beijo beijo Geraldo valeu viu bom tá aí vou dar mais um recadinho a gente volta aqui vamos concluir esse nosso papo o Felipe ainda não falou da história do Big Brother que hoje é um dia decisivo em relação ao Patrick's né e as pesquisas continuam mostrando que o público é fora Patrick's é expulsão já na verdade não queria nem que ele fosse eliminado no paredão queria que ele fosse expulso de verdade é o que merece viu bom vamos voltar aqui Felipe só pra você fechar essa história que a gente tem vários outros assuntos olha como participante ele é um lixo ele é um lixo Patrick's eu acho que ele tem que sair sim né até porque muita gente sabe que eu tive a pachorra vai pro lixão da mãe Lucinha é sabe que eu tive a pachorra de ouvir que na internet que ele estava ajudando a menina em colapso respiratório eu falei gente vocês são malucos então quer dizer você aperta o seio de alguém nem passando mal ela estava e dizem que é uma técnica nós vamos direto pro Rio de Janeiro Alessandro Lobianco tem mais uma lista dos que vão ficar na Rede Globo de televisão e tem gente muito boa que fica graças a Deus vocês vão ver primeiro a gente vai dar a lista das mulheres e depois vamos dar dos homens das atrizes e dos atores que ficam direto pro Rio de Janeiro Alessandro Lobianco lá do Carioca da Tarde é sua cadê você? boa tarde boa tarde Sônia boa tarde a todos vamos complementar aquela lista de ontem saíram mais 23 nomes até o final da tarde enquanto a gente estava ontem com o programa no ar eram 15 nomes que eu tinha passado pra vocês e até o início da noite surgiram mais alguns fecharam 23 nomes são no total gente são desses 23 nomes são 15 mulheres e 8 homens as mulheres continuam ganhando as atrizes estão ficando mais do que os atores fala é isso aí então eu vou começar pelas mulheres na ordem e aí depois a gente passa pro grupo dos homens as mulheres na frente tá ó primeiro nome é cotado ontem Débora Evelyn fica no elenco fixo o que vocês acham? eu acho bárbaro ela é uma grande atriz já fez coisas lindas na TV é eu concordo com vocês na sequência eu gosto ela tem cara de globo né? eu gosto eu acho ela uma ótima atriz eu acho ela super versátil qualquer papel que você joga eu comparo ela muito com a Renata Sorrá assim o mesmo perfil sabe? aonde você joga pra fazer ela atua é verdade não e ela teve super bem num papel que podia descambar pra caricatura rapidinho a dona do pedaço tipo uma ninfomaníaca mesmo né? e ela deu conta direitinho fala só não gostei dela ela dança dos famosos ela dança foi mais legal mas o resto a Débora manda muito bem muito bem escolhido também achei muito bem escolhido primeiro nome o que mais? ó na sequência a gente tem o nome da Vanessa Giacomo boa também ó que também já já provou pra que veio né? tem desempenhos muito bons também e o terceiro nome eu acho que todo mundo vai concordar acho que ninguém vai fazer objeção se eu não tiver errado que é o da Ingrid Guimarães nossa imagina poderosa ela é versátil poderosa Vanessa Giacomo vocês concordaram? concordo eu só lembro dela naquela novela que ela colocava o que? o veneno o veneno é que inclusive ela matou o Antônio Fagoso aquela cena foi incrível aquela cena foi incrível incrível mesmo eu gosto da Vanessa Giacomo eu só acho que ela precisa ter mais papéis precisa atuar mais pra mostrar mas aí você tem que ter um recado pra emissora não, então ainda bem que recontratar porque na verdade não adianta nada você recontratar uma pessoa um profissional e deixar ela simplesmente contratada e não deixar ela trabalhar gosto muito da Vanessa eu acho ela incrível tá é igual eu vejo pouco eu vejo pouco nas novelas dela sempre tem bons papéis mas não é aquela atriz que sai de uma e entra na outra assim pá 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 né então ela teve muito bem Império também enfim né Cabocla a biografia dela em termos de novela é ótima realmente outra é Ingrid Guimarães estrela no humor estrela nas novelas ela faz qualquer tipo de papel e faz muito bem hilária nessa última agora Silvana Nolasco em Bom Sucesso deu show a beça muito parecida com a atriz que ela interpretou em Novo Mundo lembra? que era muito assim transpôs aí pro século XXI mas pra cada uma era um show realmente valeu adoro sou fã mesmo da Ingrid fiquei feliz que ela tenha que ela esteja nessa lista eu acho a Ingrid de Guimarães uma chata de galocha sério? acho acho mas isso não tem a ver com talento dela não mas com talento não eu coloco a observação que chata de galocha ela não merece na verdade eu acho ela chatinha mas como atriz é indiscutível também principalmente como nessa onda de humor que ela surfa mega bem não tem nenhum que contestar ainda bem que o quesito pra contratação não é simpatia que tá tudo certo peguei uma ponte aérea com ela ela surfa bem no humor é você me passou também pesada não peguei uma ponte aérea com ela lá no Santos Dumont pra cá deu trabalho? olha eles têm uma lista de ranças uma simpatia diferente da Heloísa Perriceira quando o povo pedia pra tirar uma foto ela tirava com a vontade que olha super Marisa Hort e elas jogam todas elas jogam cabelo você já percebeu? e óculos escuros ela não tava encarnada na Silvana Nolasco? que chatos são vocês né? pra ver que ela tava de Silvana Nolasco tava não adorei que ela estivesse na lista essa lista parece estar melhor que a outra e a gente ainda não viu nenhuma furada não é vambora eu achei que essa lista também ela veio mais forte do que a inicial esse complemento o quarto nome se eu não me engano eu escutei ontem vocês dando falta desse nome alguém aí ventilando ele que é o nome da Nívia Maria foi incluído o Tiago acabou dando que ela ficaria mesmo acrescentou na hora me par confirmadíssimo confirmou confirmada Nívia Maria confirmada grande dama da TV brasileira e assiste o A Tarde é Sua todos os dias melhor ainda agora que a gente gosta mais dela agora que a gente vai continuar a Nívia Maria uma vez do nada ela entrou no meu direct assim sem nada assim tipo tava um dia à noite aí ela pegou entrou e falou assim eu adoro vocês eu assisto todos os dias que bonitinho muito linda e por isso também ela merece ter o contrato dela só por isso só por isso e como atriz não pela carreira gloriosa mas por isso também você merece tá certo quem mais você falou é o grande nome da nossa dramaturgia ontem mesmo eu que levantei maravilhosa você perguntou a falta dela foi 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 e aí o Thiago recebeu a confirmação de que ela estaria numa próxima lista e o agora o Lobianco já traz e pego confirmou vamos lá próxima na sequência eu tô curioso pra saber o que vocês acham vem o nome da Eliane Jardini eu tô falando que essa lista tá 10 até o momento é constante nas novelas nas novelas da Glória Pérez sim fez agora há pouco muito bem Os Órfãos da Terra sim a Eliane Jardini sim dispensa comentários tá numa novela premiada internacionalmente Camargo das Índias a minha é casada com o Bete não pelo amor de Deus ô Felipe você tá lendo a revista Manchete né pelo amor de Deus joga fora eu vou com o seu gente ele se faz pelo amor de Deus eu não tenho fatos e fotos nunca mais Manchete não tem mais Amiga não tem mais Amiga não tem mais Velodias Ela achava que ainda era Ai meu Deus Dá amanhã nos seus bafons Eles terminaram Ah entendi Agora com o nosso repórter Bruno Talmo ele está com Sandra agora a viúva de Asa Branca lá na porta do hospital Fala Bruno Boa tarde Sônia Abrão Boa tarde Felipe Campos Tiago Rocha Vladimir Alves e também a todo o público de casa que nos acompanha neste momento Pois é Sônia Abrão conforme nós noticiamos ao longo da semana aqui no A Tarde é Sua a morte do Asa Branca era mesmo questão de tempo não foi uma notícia que pegou a todos nós de surpresa mas isso não diminui nada a dor dos familiares dos amigos dos fãs do Asa Branca e da nossa querida Sandra sempre muito atenciosa aqui com o nosso programa ela que é esposa companheira do Asa Branca por mais de 12 anos a morte se deu por volta de 12h30 da tarde Sônia Abrão agora há pouco ele que lutava contra o câncer desde 2017 um câncer de mandíbula extremamente agressivo inclusive no final do ano passado nós estivemos aqui com a Sandra ele já estava desenganado pelos médicos quando os tumores se romperam mas ele conseguiu voltar para casa aliás em outras situações também né Sandra ele estava desenganado já não havia uma perspectiva de vida mas ele conseguia disposto a lutar pela vida ele conseguia mais uma sobrevida dessa vez infelizmente não foi possível os sinais vitais dele já estavam bastante rebaixados ele sentia fortes dores nas regiões dos tumores e sequer as injeções de morfina surtiam um efeito a saturação de oxigênio também bastante baixa infelizmente né Sandra ele lutou pela vida mas não havia mais o que pudesse ser feito e o que talvez possa te consolar nesse momento seja o fato dele acabar com esse sofrimento né Sandra boa tarde nossos mais sinceros sentimentos em nome de todos aqui do A Tarde é sua boa tarde Sônia boa tarde aos meninos aí todos eu estou sem palavras Sônia sem palavras a única coisa que me conforta é saber que acabou o sofrimento dele porque eu tenho certeza que ele foi para um lugar bonito que ele está num lugar bonito lugar bom porque ele foi um herói Sônia ele lutou muito esse homem vem lutando desde 2013 você nos acompanha desde lá e você sabe quanto ele foi forte quanto que ele foi batalhador ele é um herói um herói quando ele saiu do ICESP do Emílio Ribas com a neurocriptococose ele disse que ia tatuar uma Nossa Senhora parecida no braço dele e depois ele disse quando ele saísse do câncer ele tatuaria Jesus Cristo só que Jesus ficou tatuado no coração dele não deu tempo né Sandra você esteve com ele ontem não deu tempo ficou no coração você esteve com ele ontem eu estive com ele Sônia até que horas eu estou com ele eu não eu estive com ele ontem das 6 da manhã até hoje 11 horas quando foi 11 horas da manhã o médico pediu que eu fosse em casa descansar um pouquinho tá aí eu até falei doutor mas eu acho que não é hora de eu ir em casa ele falou é sim você precisa descansar aí eu fui em casa foi o tempo de chegar comer um pouquinho e aí eu já recebi a ligação pedindo pra eu voltar pro hospital e aí eles já te falaram que ele tinha perdido a vida é isso? sim quando eu fui pra casa Sônia eu já sabia que ele estava indo embora a saturação dele ele não conseguia medir mais a pressão não conseguia medir mais ele não respondia nenhum sinal nem alimentação também ele conseguia fazer nem alimentação ele não estava mais quando eu pegava na mãozinha dele e falava pra ele eu estou aqui eu te amo eu estou aqui com você ele não me respondia mais Sônia ele não dava sinal mais de vida pra mim entendeu? então eu já sabia eu fui pra casa com o coração partido mas eu sabia que eu iria e voltaria logo em seguida claro tudo ainda é muito recente já existe notícias com relação a velório e sepultamento Sandra? não a gente está aguardando aqui agora com a roupa dele aguardando pra pegar o atestado de óbito tá eu e meu genro aqui esperando pra pegar o atestado de óbito e eu já já acionei a funerária só estou aguardando pra definir o velório que a gente não definiu o local ainda agora o sepultamento nós sabemos que é em Turiúba na cidade que ele nasceu em que estado isso? São Paulo? Sônia? qual estado? São Paulo São Paulo é aqui São Paulo é é uma cidadezinha do interior está falhando está falhando a nossa ligação é isso? bom ela está lá com o nosso repórter Bruno Talo ainda cuidando de toda essa burocracia né Sandra essa papelada são momentos tão tão complicados realmente e você está cuidando disso mas eu queria que você dissesse pra gente se for possível se o seu coração ainda aguenta o que foi o asa branca na sua vida que lembrança maior e melhor ele deixa pra você nós vamos tentar retornar a ligação caiu ela não me ouviu mas é isso que a gente quer saber momentos felizes aí dos dois né eles realmente viveram uma história de amor pra valer né sem dúvida Sônia e chegando fazendo um casamento da forma que eles gostariam da forma que o asa se consagrou em country né exatamente eu estava te perguntando Sandra o que essa história de amor sua com o asa branca te deixa de melhor com a maior recordação que fica dele pra você Sônia o asa me ensinou muito eu aprendi muito com ele e eu sou muito agradecida a Deus por ter me dado a chance de cuidar ele por ter me dado a chance de conviver com ele isso pra mim foi um grande aprendizado e ó ele vai estar sempre no meu coração pro resto da vida e tenho certeza que eu ainda vou encontrar com ele onde ele estiver com toda certeza viu Vlad Felipe Tiago fala com a Sandra olha Sandra em primeiro lugar eu quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos pra você eu acho que no começo do programa eu disse isso e volto a repetir você realmente foi uma mulher que lutou com dignidade ao lado do asa branca eu acho que em todos os momentos eu acho que a força que ele teve também em querer viver foi justamente pra não te deixar desolada não deixar você sozinha e em todos os momentos ele também lutou por você e assim eu acho que você tem que erguer a sua cabeça em todos os momentos porque o que você foi também foi uma grande fortaleza uma grande mulher nós sabemos de todos os problemas que vocês enfrentam e enfrentaram e os problemas que ainda você possa vir enfrentar mas você lutou dignamente viu um beijo pra você um beijo pra você e meus sentimentos amo vocês obrigado a gente também obrigado Felipe olha Sandra a gente sabe quando é amor quando a pessoa passa por todas as adversidades supera essas adversidades e está sempre do lado daquela pessoa que sempre amou e você em nenhum momento deixou o asa desassistido ou nunca deixou de embarcar nas vontades e nos anseios dele perante e na busca da cura então que Deus possa confortar o seu coração da melhor forma possível a gente sabe o quanto ele sofreu você mais do que ninguém acompanhou esse sofrimento e infelizmente aquilo que a gente já estava falando aqui no programa infelizmente se a única chance se a única opção dessa pessoa é ter dor que ela seja poupada desse momento e acolhida e acolhida que Deus te abençoe Sandra Sandra nossos sentimentos o nosso carinho para você eu acho que do Brasil inteiro e vocês viveram a representatividade do amor porque costumam falar que as pessoas amam na saúde na doença na riqueza e na pobreza e eu acho que vocês provaram e viveram do amor durante todo esse tempo em que estiveram juntos e no que precisar a gente está aqui à sua disposição e um grande beijo no seu coração obrigada Sandra toda a nossa solidariedade e vocês também tá nosso carinho nosso amor para você amo você Sônia obrigada obrigada a gente também te ama e a nossa amizade amo vocês viu nossa amizade continua tá que precisar da gente com certeza Sônia com certeza dá um beijo obrigada Sônia beijo querida tchau docinho docinho já já o Alessandro Lobianco tá de volta a gente vai continuar nossa lista acho que a gente fez uns 5 nomes 5 nomes parou na Eliane Giardini 5 nomes acelerada se não vai dar tempo não onde é que eu vou Eliane Giardini bom continuamos com Alessandro Lobianco direto lá do Rio de Janeiro aqui ó já tô de caneta na mão hein caneta na mão vamos lá continuando a lista acho que foi em Ingrid de Guimarães Eliane Giardini Eliane Giardini a lista até agora tá maravilhosa vamos em frente olha eu acho que essa lista então vai ficar ainda melhor porque o sexto nome é o da Dira Paz foi confirmado olha gosto muito da Dira Paz que tinha ficar de fora muito bom que timaço feminino até agora quesito simpatia nota 10 Dira Paz Dira Paz isso é muito quem saiu do grupo o único quesito a ser analisado aqui é o talento nessa lista não é Lobianco? não fala quem saiu do grupo quem saiu do grupo depois eu conto é é é mesmo tem gente que saiu do grupo com esse nome é mesmo eu não fica bem próximo nome o Felipe fala vocês param de intriga gente o assunto é muito sério vamos lá qual o próximo nome? o próximo nome eu particularmente acho que poderia esperar um pouquinho não sei vocês vem o nome da Fabiola Nascimento é ela é ótima mas peraí ela é ótima olha eu vou só chata ok vamos parar vamos parar eu tenho que concordar muita gente chata nessa lista mas assim coitada da Nívia viu só tem ela Eliane o que marcou mais além da do daquela do verão lá na Bahia também que ela fez que ela estava bem legal segundo o sol mas foi mesmo o velho Chico quando ela era mulher do coronel assassinado vivido pelo Rodrigo Lombardi ela teve simplesmente maravilhosa era a Nana não Nana foi agora no Bom Sucesso agora em Bom Sucesso segundo o sol ela tinha um restaurante que ela cozinhava mas no velho Chico ela mostrou a dimensão dela como atriz na cena do assassinato do marido meu Deus do céu foi boa mesmo deixa ela aí merece também merece é o próximo nome é um nome que eu fiquei feliz de ver também da Totia Meireles foi confirmada ótima Totia Meireles eu gosto dela e arrasou até no Popstar né canta que é uma coisa gente a mulher é uma show uma mesmo viu maravilhosa quem mais o próximo nome foi um nome que o pessoal ventilou muito no Instagram indignado que não saiu na primeira lista que foi o nome da Camila Queiroz que vem agora com a confirmação é ótima também Camila Queiroz verdade secreta sempre verdade secreta sempre essa eu coloco uma interrogação mas tudo bem tudo bem mas assim acho que dessa nova geração tá muito bem sim acho que ela é merece não foi ela que fez verdade secreta? sim acabou de falar ela é ótima ele tem um delay você tá assistindo qual programa ele tem um delay melodia revista melodia ele tá tão longe da gente pra chegar lá o que a gente fala tem uma hora semana que vem a Sônia vai mostrar a foto do Silvio Santos careca é exclusivo ninguém mostrou copa da melodia ninguém mostrou ai meu Deus do céu Camila Queiroz também na boa quem mais? aí próximo nome vem a Nanda Costa também confirmada no elenco fixo da TV Globo tem muita gente que tá no ar né? tem muita gente que tá no ar mesmo e em décimo primeiro nome aí na listagem que a gente tá complementando as meninas vem o nome da Isabelle Drummond que também foi bem ventilado no meu Instagram amiga da Rússia tem história né amiga de quem? da Rússia é uma produtora de elenco né? que faz produção de elencos de novela então tá bom ah você quer saber quem saiu do grupo? mas não fala hein entrou essa saiu essa sério é verdade tá bom deixa pra lá quem mais? ó décimo segundo nome no time das meninas confirmados Ângela Vieira também bateram o martelo pra ela gostou dela de sair de bom sucesso ela tem cara de granfina né? toda personagem que ela faz tem cara de rica eu só acho que ela esticou muito o olho ah não tô Rafa não foi com dinheiro? o dinheiro dela não foi com o seu pega o seu nossa depois dessa eu sou eu um susto essa essa tijolada não foi de novo não foi caiu ela tá ficando cora de boneca é botou o dinheiro dela não ganhou o seu vamos lá qual a próxima falando de boneca o décimo terceiro nome antepenúltimo Mariana Gimenez confirmado Mariana Gimenez 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 vem aí com tudo na próxima novela eu também gosto já tá escaladíssima ela é bonita uma nova novela aí da Rede Globo diga ela começou nesse pequeno foi foi gosto dela é um grande talento mesmo fala quem mais? décimo quarto nome vem Cláudia Abreu que o pessoal também tava falando bastante não podia faltar claro Cláudia Abreu tá aí e encerrando o time das meninas nessa segunda listagem vem o nome da Marjorie este ano ah, eu senti falta dela ontem lembra? falamos ontem esse nome também olha, falamos ontem mesmo não sei qual foi o nome de atriz que pintou e eu falei ah, foi a Débora Falabella e aí eu falei e a Marjorie este ano não tá aí mesmo? foi logo nessa sequência que você falou ela não gosta de piadas não é o trato dela vez sexte ano vai começar essa piadinha exata mas assim o desempenho dela na segunda temporada foi uma coisa foi desde a primeira temporada na segunda temporada foi maravilhoso eu gosto dela desde uma alheiação quando ela era da vagabanda é, lembra? é da vagabanda é verdade mesmo tem história também adorei a lista, viu? achei muito legal e os homens? tem 15? tem os homens? agora vem os 8 homens 8 agora? 8 homens agora a lista masculina os atores que ficam na Rede Globo isso são 8 nomes a maioria desses nomes foram bem pedidos também de ontem pra hoje no Instagram e eu já vou começar com o principal que o pessoal tava indignado que é o nome do Matheus Solano tá confirmado ontem também a gente falou como é que ele não está nessa lista? tem que ficar isso Matheus Solano em segundo vem o Alexandre Borges também tá confirmado ótimo ele é craque o Nero o Alexandre Nero tava na lista de ontem né? de ontem o Nero isso hoje o Alexandre Borges e o 18º eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz foi confirmado foi um dos últimos a serem confirmados no final da tarde ontem que é o Rafael Witt confirmadíssimo Rafael Witt que legal ó Tata Werneck curtiu anota aí entrou no grupo a Tata Werneck acaba de entrar no grupo ótimo agora o 19º nome eu fiquei um pouco confuso justamente por não ver recentemente com nenhum destaque ali na emissora que é o nome do Guilherme Fontes acho não sei estranhei também a gente estranha mas não que ele não seja um ator que mereça ele poderia ficar na emissora merece mesmo na lista do que? do Bico dá uma segurada aí que ó a língua desse não tá vai ter uma lista negra pra você daqui a pouco vai entrar o seu Elias Abrão falando a lista da temporada 2020 a lista dele as primeiras nove um, dois, três, quatro sai, pede o vigésimo nome é Danton Mello confirmado também é um grande ator é um grande ator e o o vigésimo primeiro eu acho que todo mundo vai concordar comigo que a gente falou bastante do desempenho dele nessa última novela que é o Armando Babayoff confirmadíssimo também claro, o Diogo de bom sucesso grande vilão ele também fez segundo sol ele também fez segundo sol que era um dos irmãos do menino lá ele é bonitão na novela ele vem de bons trabalhos ele arrasou ele arrasou realmente legal merece e aí sobram dois nomes pra terminar o vigésimo segundo nome é o do Juliano Casarré foi confirmado ontem também o vigésimo primeiro quem é? e o Rodrigo? só tem mais um nome então olha o último nome agora o vigésimo terceiro eu deixei por último justamente pra pra dar uma preocupação no seu coração e da Cintia Lima que é o do Rodrigo Lombardi confirmadíssimo que legal é ele mesmo? é? é ele mesmo Rodrigo Lombardi que legal um dia deixei por último mesmo pra dar uma preocupação aí pra vocês e a Cintia eu e a Cintia duas fanáticas a Sônia tem dois Lombi eu tenho dois Lombi dois Lombi o Rodrigo Lombardi e o Lombi o Lombi da Record ela tem o Lombi na Globo e o Lombi na Record ótimo fechou você tá sabendo de alguma coisa sobre o Miguel Falabella enfim essa história toda porque me perguntaram muito sobre o Miguel muito é eu tô tentando Felipe confirmar se o Miguel ele tá ali na Globo como no núcleo de autores classificado como um autor ou como ator pra eu conseguir mensurar aqui a lista e tirar essa dúvida e é o mesmo caso que eu tô vendo da Tata Werneck também porque eu tive a informação que o contrato dela teria sido renovado mas não sei ao certo se foi como atriz ou apresentadora ou algum contrato em face do Lady Knight tem que ser remontado mas é pelo que eu apurei a Tata apesar de não estar nessa lista ela tá como elenco fixo então eu acredito que não esteja classificado hoje no elenco de atriz mas talvez como apresentadora ou ali pelo próprio Lady Knight ali com um contrato da sua parte mas a informação que eu tive é que a Tata é ouro da casa e ninguém mexe claro imagina a mulher é um espetáculo e aí confirmando o Rafael Vitti o casal então confirmando é verdade ficaria o casal depois a Clara Maria vai entrar na área infantil logo logo né então apresentar o Globinho tá certo obrigada Lobianco redes sociais arrasou eu tô no Alessandro LB no Twitter e no Instagram no Alessandro Lobianco obrigado tá certo obrigada a você vai dar tempo do Beraldo hoje aqui tem fofoca daqui a pouco ele tá cheio de fofoca hoje aguenta aí e já já tem bafão do Felipe tem buchicho do Vlad ou tá sabendo hoje não tá sabendo então vamos começar com o bafão de Felipe Campos oba olha só 16 e 48 mas antes você me segue aí Felipe H. Campos é o meu Insta Felipe Campos oficial meu canal no YouTube é isso aí Joãozinho olha a gente falou muito de Sabrina Sato vem falando de todas essas histórias enfim do reality que ela vai apresentar o Made in Japan enfim tudo isso tá acontecendo lá pelas bandas de Alphaville né com toda a produção e tal mas acontece o seguinte comentamos também sobre a contratação de Lucas Veloso filho do nosso querido Shaolin que fez um trabalho magnífico na Rede Globo de televisão e agora ele foi contratado pela Rede Record pra enterar a equipe do programa da Sabrina e ser peça fixa olha olha ele será um repórter ele terá uma atuação muito firme durante o programa e será um cara que realmente vai dar todo o suporte ali não só pra Sabrina mas também pro programa e ele mandou um vídeo pra nós a gente ama vídeo vamos lá olha o Lucas lindinho oi Sônia Lucas Veloso passando aqui mais uma vez pra agradecer que sempre você divide seu espaço comigo me deixa vir aqui contar as novidades enfim obrigado mesmo sempre troco mensagens com o Felipe com o Tiago são dois amores que eu amo de paixão e tô vindo aqui contar essa novidade bacana vou dar play na minha carreira de apresentador a gente faz de tudo um pouquinho a gente atua faz humor a gente imita a gente escreve e agora apresenta também e eu tô muito feliz em poder dividir o palco do Domingo Show na Rede Record de televisão com a Sabrina Sato que pra mim é uma das caras mais carismáticas que o Brasil tem ela é talentosíssima tem uma energia boa já conheço ela há um tempo e tô muito feliz em poder dividir o palco do Domingo Show com ela a estreia é no dia 8 de março vocês já estão sabendo que eu tô no quadro que eu tô levando meus passageiros mas esse é só um quadro que eu tô eu tô em mais de um quadro lá e tô no palco também a estreia inclusive é no dia 8 de março tá todo mundo convidadíssimo a assistir a estreia e é isso tô muito feliz com o carinho da Rede Record em me abraçar eu acho que eles transferiram muito também do carinho que eles têm por meu pai que trabalhou anos na Record e a negociação foi super tranquila me deixaram livre pra criar pra bater papo com eles enfim tá com uma relação muito família e é uma coisa que eu sempre procurei muito na televisão e hoje eu achei uma experiência nova que eu tô gostando de apresentar de gravar e achei um povo que tá me tratando como família mesmo como filho então tô me sentindo em casa tô ansioso pra estreia e tô convidando todo mundo pra assistir tá bom? beijo beijo tá aí ele que realmente vem aí com tudo e claro que estaremos conferindo de verdade a única coisa depois tomara que a Record também não rife ele como rifar o Rodrigo Capela no final do programa depois contrataram ele desejar mal não é verdade é porque o Lucas é um cara ele tá estreando o Lucas é um cara incrível incrível não que o Capela não fosse exatamente mas foi muito chato o que fizeram com ele Guilherme Veraldo aqui tem fofoca? Guilherme tem sim Sônia boa tarde boa tarde a todos da mesa bom vamos começar falando fora de hora que não agradou o público e a Globo já crava Sônia que não terá segunda temporada ufa que alívio como você já tinha dito aí o recém programa que estreou que é humorístico que mistura ali um telejornal e um sketch de humor feito brilhantemente na minha opinião brilhantemente porque ele é talentoso pelo Paulo Vieira e pela Renata Gaspar que não tem um texto muito bom mas assim a Globo já deixou bem claro que pelos números de audiência e pela recepção do público vai ficar na primeira temporada mesmo dificilmente em placa uma segunda chega valeu né já disse a que não veio então pronto tá aí o que mais bom o cantor Gustavo Lima continua sendo ignorado Sônia pelos cantores como assim ele que tem aí ele tem um apelido aí que até agora a gente não entende no meio aí chamado de imperador embaixador 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 do rodeio de barretos ah é isso do rodeio embaixador verdade bem lembrado Thiago obrigado embaixador então assim ele começa ele tem algumas rixas ali com alguns cantores alguns cantores não falam com ele a equipe do Gustavo Lima tá brindando ele de uma forma Sônia que tá evitando que algumas pessoas se aproximem dele pra tirar fotos conversar e também ali algumas pessoas tem relatado que o Gustavo Lima tá muito estrela tá sentindo assim a última bolachinha do pacote nós procuramos assessoria de imprensa do Gustavo Lima o Gustavo Lima não quis pronunciar se tava realmente se sentindo se tem alguma briga alguma rixa com algum cantor que são vários aí que não gostam dele mas por enquanto não se manifestaram tá certo mais alguma coisa? não só pra fechar tem uma grande cantora aí que vai desfilar em 2020 agora numa escola de samba no Rio de Janeiro já chegou Sônia botando banca do jeito que ela é ela já chegou falou assim não o meu desfile é minha homenagem eu vou fazer dela o melhor então corre lá no meu Instagram Beraldo TV que eu conto tudo mas eu sei é uma grande cantora grande maravilhosa eu sou apaixonada por ela ela também assiste a tarde a sua viu ela assiste a tarde a sua ela assiste a tarde a sua ela assiste a muito legal gosta muito da sua tem que acessar o olha Beraldo uma boa notícia sobre o Jô Soares na vida de UTI ele está muito bem graças a Deus trabalhando na tradução de uma peça de uma peça né e sim ele vai dirigir essa peça já a partir do próximo mês o mês de março então viva o Jô Jô muito bom beijo do mar é beijo do mar a gente espera ansiosamente aí vamos todos assistir o Beraldo né o Vlad o Thiago Felipe estaremos lá olha eu quero só falar o Paulo Vieira está assistindo a gente a gente te ama o programa não era legal fora de hora mesmo a gente te ama né pois é o Paulo Vieira está assistindo um beijão pra você Paulo pois é eu acho que deixou um pouquinho a desejar cadê o Beraldo cadê o Beraldo cadê o Beraldo ah caiu que pena mais as redes sociais dele vocês já sabem né olha aqui falta buchicho e o tá sabendo aqui então vamos lá vamos dá tempo primeiro um recadinho um único aí depois senta no grupo já um único recadinho e a gente bom temos dois minutos e meio pra terminar eu quero ser o Buchicho quero sentar sabendo então vamos lá Sônia Abrão uma bomba boa tarde grupo boa tarde boa tarde grupo arroba Vladimir Alves no Instagram e o buchicho.com.br tem um cantor que arreiu as calças no meio da rua segue lá olha só o programa da Sabrina nem estreou e já tem confusão nos bastidores beijos Sabrina parabéns parabéns a Sabrina parabéns parabéns então indo lá inclusive fazer uma homenagem pra você Sabrina é surpresa sua família tá indo aí olha o que acontece nos bastidores do programa da Sabrina tem lá no elenco alguns nomes o Domine a Malha Imad a Babi Muniz uma parente da Ludmilla a Daniela Hipólito o Richarlison o Luiz Ambiel o Sérgio Rondiacoff tem modelo humorista todo naquele quadro made in Japão só que o que acontece o Sérgio Rondiacoff o Cabeção teria dado problema lá nos bastidores da gravação hoje por conta essa semana por conta disso o Domine teria ido tirar satisfação com ele e aí falou olha Luiz Ambiel vamos pra delegacia o Babi vamos pra delegacia porque ele tá importunando aqui aí eu liguei na Record liguei também na Floresta que é a produtora estão gravando e aí a Record mandou uma resposta aqui eu falei escuta teve ou não teve problemas com o Sérgio Rondiacoff olha o que acontece segundo a assessoria o Sérgio Rondiacoff desistiu do programa por questões físicas e a situação será mostrada na atração ninguém apresentou reclamações de qualquer natureza contra ele mas o que a gente sabe é que já teve uma baixa no programa da Sabrina o Sérgio do cabeção diga tá sabendo? entra lá no meu Instagram arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH eu coloquei lá da cantora evangélica que largou tudo e virou garota de programa cantora evangélica brasileira notícia nacional mas tá lá porque caiu minha rede social na hora Sônia infelizmente a gente que gosta de rádio todos nós perdemos a frequência 1100 kHz do AM a rádio Globo não existe mais a concessão foi devolvida ao governo federal e o sinal deles deve ser desligado agora no dia 10 eles estavam com uma outorga né? parte da minha história vai em Paulo pendente aí desde 2013 a concessão não estava válida através de liminar estava se renovando mas agora infelizmente a gente perde um dos principais daios de São Paulo só posso lamentar viu? bom tamo indo embora você deu suas redes sociais arroba Vladimir Alves tá todo mundo deu filho de campos então beijo tchau né e asa fique com Deus oi? tchau tchau